Música Copa do Mundo da Rússia só pode ser aqui na EA Sports Daqui a pouquinho tem Portugal enfrentando a Rússia A bola vai rolar já já, aqui no Lusniki Stadium em Moscou Fica com a gente Estamos chegando com uma mensagem de amor, de paz Não estamos não, agora é mata-mata meu amigo É matar ou morrer, oitavas de final da Copa do Mundo Caioba É, não tem mimimi, não tem carinho não Não sei se o jogo vai ser resolvido em 90 minutos Tiago, 4 anos atrás lá no Brasil Só 3 dos 8 jogos das oitavas de final foram decididos no tempo normal Deve ser um jogo duro hoje também Hoje tem Portugal e Rússia O time mostrou muita personalidade no jogo passado Ganhou fora de casa A gente espera mais do mesmo por aqui A vitória podia ter sido até mais ampla do que 2x1 Tiagão O time está bem arrumadinho e na minha opinião É favorito para ganhar de novo hoje A vitória podia ter sido até mais ampla do que 3x1 Tiagão O time está mais ampla do que 3x1 Tiagão O time está bemlane, não tem времени Você vai ter sido até mais ampla do que 3x1 Tiagão O time está mais ampla do que 4x1 Tiagão O time está mais ampla do que 4x1 Tiagão Muitos anos atrás a seleção brasileira que era bicampeã do mundo Fez um amistoso aqui no Luznik Stadium contra a União Soviética em 65, Caio 103 mil pessoas assistiram E foi um passeio, 3 a 0 para o Brasil com direito a dois gols do Pelé Essa é a escalação do time de Portugal O esquema é o 4-4-2 conservador, corre o risco de ficar meio encolhido, né Caio? Corre, o volante atrás da linha de 3 me parece preocupação demais, Thiago Mas pelo menos dá tranquilidade para a defesa jogar Escalação da Rússia pintando para você Não teremos muita inovação hoje, hein? O time vai usar um 4-4-2 bem base Duas linhas de 4 e a dupla de ataque torcendo para a bola chegar redondinha lá na frente Um esquema que não empolga muito Oitavas de final em andamento, rolou a bola Tem muita coisa em jogo, promessa de tensão total desde o primeiro minuto Portugal vai atacar Desarme feito Deu de cabelo, bola enfiada com açúcar Passe bem interceptado Vai com tudo para cima da defesa William Carvalho João Mário E ele não deixou a bola passar o cruzamento de endereço certo Ele recuperou a bola no campo de ataque, que perigo Cristiano Ronaldo chutou Para fora Bateu pressionado, mas levou perigo E essa pressão da marcação foi fundamental, Thiago Ele não conseguiu concluir o lance como queria Estava apertado Smolov Se esforça para manter o controle da bola Vem para cima a Rússia Guerreiro Ricardo Pereira Olha que linda a bola enfiada É pênalti para Portugal E é gol Ele não tremeu no pênalti No replay Deu para ver que ele olhou para o goleiro antes de bater Deitou no cara O Cristiano Ronaldo já errou pênalti em final de Copa Europeia Mas é muito raro disso acontecer Hoje ele foi bem Eu entendo a reação do treinador Mas ele tem que passar tranquilidade para o time Jogar em desvantagem é muito mais complicado Recomeça o jogo Portugal está vencendo Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só para você saber Ricardo Pereira Mário Fernandes Yuri Gazinski Samedov Vai pintar ataque perigoso Passa interceptado O adversário leu bem a jogada Cristiano Ronaldo Olha aí o Cristiano Ronaldo Dá um tchauzinho aí, Cristiano Está se procurando no telão, Caio É uma mania dele Eu prefiro que ele preste atenção no adversário, Thiago João Mário Olha o adversário, vai bem no corte, interrompe a jogada O passe busca abrir o jogo para o Cristiano Ronaldo Lá vem CR7 A jogada mais famosa do FIFA Guerreiro Cruzou para a confusão no meio da área Para fora e por muito Nossa, cabeçado horrível Eu não sei se ele cabeceou de olho fechado Se ele não pegou como ele gostaria Se não ajeitou o corpo na hora da finalização Caiu, caiu E tem falta para Portugal Bernardo Silva E aí pegou aqui em FEF Sem problema para ele Claro que com esse placar apertado Não é hora de pensar nas quartas de final Mas ir para o intervalo na frente É sempre bom, né Caio O time está encarando esse jogo de oitavas Com o espírito que uma Copa do Mundo pede Tem que continuar assim E tem bola rolando para a etapa final Vale vaga nas quartas da Copa do Mundo, Thiagão Ninguém em campo pode falar em cansaço hoje O passe não chegou ao destino Bom corte Agora mostrou a habilidade para passar pela marcação Guerreiro O time está retraído de... Éder E ela entrou Gol Dois gols de vantagem A vitória parece bem encaminhada, Caio Encaminhada sim, garantida ainda não O pior erro que o time pode cometer agora É tirar o pé e diminuir o ritmo Um gol de cabeça com estilo, Caio Ribeiro E a forma como ele cabeceou O contato com a bola Foi tudo perfeito Mandou onde queriam O jogo está feita, Caio Ribeiro A F.O.W. A F.O.W. A F.O.W. Leme Yuri Gazinski. E agora? Vamos ver quem vai chute de muito longe. E o time quer fazer mais gol. Está bonito. Tem que mexer no time mesmo. O time está perdendo. Vamos ficar de olho no Cristiano Ronaldo. Olha aí. Pancada no travessão. Passou pertinho e a gente vai ver de novo. Olha o replay pintando aí. Vamos ver outra vez aquela bola na trave, Caioba. E ele sabe que pegou bem nela. Por isso se lamentou tanto. Saiu a cobrança. Não dava para encaixar e foi de soco o goleiro. E deu para ver que a bola pegou no jogador ali. Lateral. Bernardo Silva. William Carvalho. Tentativa do gol. Portugal vai bater o escanteio. Tem substituição em Portugal. Vem a batida de escanteio. Tentou tirar de lá, mas não conseguiu. Vai testar o goleiro. O adversário parece desarrumado em campo. E o time aproveita para continuar atacando. Ainda dá tempo. O time ganhou sangue novo em busca da reação. Cristiano Ronaldo. O adversário vai bem no corte. Interrompe a jogada. Vem para cima a Rússia. Alexander Golovin. Zagoye. Cherishev. Olha que batida bem colocada. Bem colocada lá no meio da arquibancada. Um horror. Não ajeitou o corpo antes de bater na bola. E o resultado só podia ser esse mesmo. Foi uma finalização ruim. Vai mexendo o time e a seleção portuguesa. Cristiano Ronaldo. Vem Portugal armando o ataque. Olha o Cristiano Ronaldo. Bateu. Colocadinho. Entrou. Gol. Gol. Segundo gol dele no jogo. Está passando o trator na defesa. Vê gol. Nunca é demais. Está aí por outro ângulo. A coisa só piora. E a cara do treinador diz tudo. Ele não sabe o que fazer para tentar arrumar o time em campo. E já dá para dizer que o buraco é grande demais. Placar praticamente definido. Teremos mais quatro minutos até o apito final. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar. Olha a Rússia se armando no ataque. Boa interceptação. A bola trocou de dono. Ricardo Pereira. O jogo terá crédimo de três minutos. João Moutinho. Zobnin. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Buscou os companheiros na área. E o cruzamento já ficou. O árbitro apita pela última vez. Acabou. Sensacional. O time está classificado para as quartas de final da Copa do Mundo de 2018. O time fez uma partida segura para passar pelas oitavas. A postura tem que ser a mesma no próximo jogo. E hoje assistimos a mais uma partida de Cristiano Ronaldo. Caio, o que você achou da participação dele? Depois da grande atuação no último jogo, a defesa devia ter chegado mais junto. Ele guardou dois e ajudou muito o time a conquistar essa vitória. E aí Abertura